Uma pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Araçatuba confirmou o que muita gente já sabe na prática. Muitos motoristas da cidade não têm respeito pelas regras básicas de boa convivência no trânsito. Gentileza, então? Passa longe, né? Por isso, no Dia Nacional do Trânsito, a gente preparou uma matéria especial para tentar conscientizar a todos que o respeito ao próximo é fundamental até para salvar vidas. A semana do Dia do Trânsito demarca uma importante data para a conscientização pública e também para a promoção de mais humanismo nas ruas e estradas. Em Araçatuba, o trânsito é considerado bastante problemático. Já estamos com aproximadamente 172 mil veículos para uma cidade que tem aproximadamente 182 mil habitantes. Então, uma frota é grande demais para uma cidade que as pessoas insistem em não respeitar as leis de trânsito. Um estudo realizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana avaliou o comportamento dos motoristas da cidade. Você já teve a impressão, como pedestre ou motorista, de que algumas pessoas se transformam quando estão no trânsito e que passam a ter atitudes que não teriam fora do asfalto? Pois para uma pesquisa, isso é bem mais do que uma impressão. Foram detectados quatro pilares de condutas do motorista araçatubense. Por exemplo, quando estão se aproximando de uma pessoa que atravessa a rua, 70% dos motoristas mantém a velocidade ou pior, aceleram. E quando existe outro carro esperando, demoram em média 20 segundos a mais para desocupar uma vaga de estacionamento. Para quem espera, é um teste de paciência. Mas o vilão do trânsito em Araçatuba é o uso do celular ao volante e a falta do cinto de segurança. A combinação de tudo isso só pode resultar em uma coisa. Nesta encenação, ninguém saiu ferido. Mas a Laís, que ainda não dirige, sabe que a realidade está bem parecida. Hoje em dia, o pessoal no trânsito não segue as leis, anda colando no celular, passa no sinal vermelho, não respeita os pessoal. É bem diferente as coisas. Então, a brincadeira aqui, o que você achou? Ah, eu achei tipo assim, que é uma coisa séria, né? Que é para alertar os pessoal a ter mais responsabilidade no trânsito. E os problemas se revelam por meio dos números. Ao longo dos anos, Araçatuba vinha registrando uma redução nas mortes no trânsito. Em 2014, foram 40 mortes. Em 2015, o número caiu para 26. Em 2016, foi para 24. E no ano passado, 9. Este ano, a contagem é de 9 mortes. E é um número que preocupa. O que fazemos para podermos abaixar esse índice de mortes no trânsito? O ideal seria zero. Mas o que podemos fazer para abaixar isso? Com a conscientização, com a melhoria da malha viária, com pinturas de sinalizações. E com tudo isso, estamos tentando reduzir a morte no trânsito em Araçatuba. Os custos giram em torno de um milhão de reais, com investimento em sinalização vertical e horizontal. Parte desse orçamento deve ser destinado para campanhas de conscientização, porque neste tocante, ainda há muito o que se fazer. Os motoristas têm que ter mais consciência no trânsito, respeitando as legislações de trânsito e também sendo mais gentil no trânsito.